Olá, este é o trabalho de casa. Para adivinhar as cordas do violino, tem três perguntas. A primeira com o Mi e com o Lá, a segunda com o Lá e com o Ré, a terceira com o Ré e com o Sol. Vamos começar com a primeira, que é Mi ou Lá. Este é o Mi e este é o Lá. Pergunta número 1. Pergunta 2. Pergunta 3. Pergunta 4. Próxima pergunta. Para adivinhar se é o Lá ou o Ré. Este é o Lá e este é o Ré. Pergunta número 1. Pergunta 2. Pergunta 3. Pergunta 4. As próximas perguntas. Vamos adivinhar se é o Ré ou o Sol. Este é o Ré. E este é o Sol. Número 1. Número 2. Número 3. E número 4. Escreve as respostas no caderno para corrigir na próxima aula. Bom trabalho! Tchau, 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 tchau Obrigado.